Olá pessoal, qual a diferença entre ser gerente de banca e ter seu site próprio? Vamos lá, o gerente de banca ele controla alguns cambistas utilizando marcas de terceiros. No site próprio você administra todo o seu sistema, podendo até mesmo ter diversos gerentes de bancas e cambistas trabalhando com sua marca. O gerente de banca controla comissões e valores pagos e recebidos pelos seus cambistas. No site próprio, além das atribuições anteriores, você pode ativar ou desativar campeonatos e partidas, tudo isso porque você é o dono do seu próprio negócio. E aí, já decidiu? Para adquirir seu sistema da Liga Brasil, seja conta gerente ou seja site próprio, acesse agora mesmo servicos.ligabrasil.bet Atenção! Recomendamos que tenha conhecimento prévio do sistema e de como gerenciar uma banca. Para mais informações, siga o Liga Brasil nas redes sociais e inscreva-se no canal! Tchau!